Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Então nós vamos ler São Lucas 23, 35 a 43. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo, salvou a outros que se salve a si próprio, se é o Cristo escolhido de Deus. No mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição, este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isto é justo. Recebemos o que merecemos por nossos crimes. Mas este não fez mal algum e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Então agora nós vamos nos assentar e fazer uma pequena reflexão a respeito do Evangelho de hoje. Hoje é um dia importante. Nós estamos no último domingo do ano. Para nós católicos, o ano termina nesse domingo. Domingo do Cristo Rei. Domingo que vem já será ano novo, gente. O nosso ano novo começa com o Advento. Então, é assim, pela parte religiosa, domingo que vem, o primeiro domingo do Advento, ano novo começa para os católicos. Como eu disse antes, em começar aqui a transmissão, o ano A. Será o ano litúrgico A. O Evangelho de hoje nos apresenta um rei crucificado. Ele foi crucificado por amor a nós, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. A crucificação de Jesus é a história do sucesso de Deus, porque Jesus vence a morte. Ele ressuscita e derrota a morte. Então nós que acreditamos, não precisamos mais ter medo da morte, porque Jesus abriu as portas do céu para todos nós. Vamos olhar para o Evangelho de hoje. Temos Jesus crucificado depois de ter sido martirizado pelos guardas de Pilatos. A crucificação era cruel, vergonhosa e torturante. Não bastasse isso, ainda crucificarem Jesus em meio a dois ladrões, como se ele fosse um malfeitor. Mas para os fariseus e saruseus, isso não era o bastante. Então eles zombavam de Jesus, preso à cruz por pregos enormes. Os soldados zombavam de Jesus. E até mesmo um dos ladrões crucificados também zombava de Jesus. O demônio zombava de Jesus através dessas pessoas. Mas o bom ladrão não zombou de Jesus. Em meio a toda zombaria, o bom ladrão acreditou em Jesus e até o defendeu da zombaria do mau ladrão. O bom ladrão, conhecido como São Dimas, se converteu. Ele admitiu todos os seus erros e que merecia o castigo da cruz. E ali, perto da morte e ao lado de Jesus, o bom ladrão pediu, Jesus, lembre-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. A resposta de Jesus mostra que a história dos homens está prestes a mudar. Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Assim, Jesus mostrou que ia abrir as portas do céu para a humanidade. Quando? Quando isso vai acontecer? Jesus responde, ele disse, hoje, hoje estarás comigo no paraíso. Olha, gente, essa frase derruba por aí muita gente que lê a Bíblia, mas não entende, que dizem que todos os que morrem ficarão dormindo até o dia do juízo final. Mas Jesus disse a São Dimas, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse, ah, sinto muito, você vai ficar dormindo aí até o fim dos tempos. Não, ele não falou isso. Jesus falou hoje, exatamente naquele dia. Jesus viu a fé e a conversão de São Dimas e então prometeu o paraíso naquele mesmo dia para ele. Cristo rei, Jesus o rei dos reis, Cristo rei do universo. O Papa Pio XI, ele instituiu a solenidade de Cristo rei. Escreveu assim um trechinho muito bonito. Vou ler para vocês aqui, olha. É preciso que Jesus reine em nossas inteligências, com plena submissão, com adesão firme e constante. Devemos crer nas verdades reveladas e nos ensinamentos de Cristo. É preciso que ele reine em nossas vontades. Devemos observar as leis e os mandamentos de Deus. É preciso que ele reine em nossos corações. Nós devemos mortificar nossos afetos naturais e amar a Deus sobre todas as coisas. É o trecho aí do Papa Pio XI. Então, concluindo, é preciso que a gente peça todos os dias, Jesus, venha reinar na minha vida. Reine sobre a minha vontade para que eu possa em tudo vos obedecer. Reine sobre o meu coração para que eu vos ame acima de qualquer coisa. Reine sobre a minha vida para que eu viva sempre para vós, em vós e convosco para sempre. Jesus, reine na minha vida e na vida de todos aqueles que eu mais amo. Salvai-nos das trevas e chamai-nos. Não permita que eu me afasto de vós, porque só a vós quero amar e servir agora e para sempre. Amém.